Olá, tudo bem? Os enfeites para jardim deixam o espaço mais bonito, além de valorizarem as plantas. Assim sendo, eu trouxe algumas ideias e itens decorativos para postar no seu plantinho verde e deixar ainda mais bonito. Sejam eles de cimento, madeira ou ferro, não importa, eles dão todo o charme na decoração. E as maneiras para enfeitar jardim são inúmeras, seja com algo comprado, feito em casa ou até mesmo usado algo que iria ser jogado fora. São esses elementos de adornos que farão toda a diferença no paisagismo do seu jardim. E que tal algo colorido e convidativo? Você só precisa posicionar eles para não ficar no meio do caminho, para ninguém trapeçar. E claro, que é tudo a seu gosto, com enfeites grandes ou pequenos, sempre adequando ao espaço que você tem disponível. E aí Se inscreva no canal Espero que você tenha gostado Dessas sugestões Te aguardo no próximo vídeo Fiquem todos com Deus E tchau Tchau Tchau